Venho para esta triste notícia da humorista Cláudia Gimenez, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Cláudia Gimenez morre no Rio ao 63 anos. A atriz estava internada em um hospital da Zona Sul. O humorista passou por pelo menos três cirurgias no coração, enfraquecido por causa da radioterapia, para tratar um câncer no tórax. A atriz Cláudia Gimenez morreu no início da manhã deste sábado, 20, no Rio, aos 63 anos. A intérprete de Dona Cacilda, da Escolinha do Professor Raimundo e de Edileuza, de Sai de Baixo, estava internada no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul. A causa da morte não havia sido divulgada. Em 1986, Cláudia foi ao médico para curar uma tosse persistente e descobriu que tinha câncer, um tumor maligno no mediastino, atrás do coração. Chegou a ser desenganada. O diagnóstico não se cumpriu e a atriz curou-se da doença com a ajuda de Chico Anísio. As sessões de radioterapia, porém, lhe causaram outro problema de saúde. Os médicos acreditam que o tratamento pode ter afetado os tecidos do coração, o que a obrigou a fazer pelo menos três cirurgias nos anos seguintes. É gente uma triste notícia e infelizmente ela veio a falecer, que ela descansa em paz, que Deus reconforte o coração de toda a família. Se inscreva no canal e deixe o like. Obrigado!